Na atualidade parlamentar, o Parlamento provou a proposta de lei que regula a utilização dos meios técnicos de controle à distância ou vigilância eletrónica de erguidos condenados. Esta manhã, os deputados da nação votaram e discutiram esse diploma num ambiente de consenso quanto à aplicação da pulseira eletrónica como uma alternativa à prisão. A ministra Joana Rosa, ministra da Justiça, que ontem apresentou a legislação, respondeu às inúmeras preocupações dos deputados. Todos os partidos parlamentares têm sintonia em nome de um sistema prisional mais eficiente, menos onerosa e com menos estrangulação devido à sobrelotação. Os deputados da nação votaram por unanimidade esta tarde a proposta de lei que regula a utilização de meios técnicos de controle à distância ou vigilância eletrónica de erguidos ou condenados. O mesmo que dizer que os erguidos ou condenados vão passar a usar pulseiras eletrónicas como alternativa à prisão efetiva. As vantagens desta lei foram apresentadas ontem pela ministra da Justiça e o debate continuou nesta quinta-feira, culminando com uma aprovação unânime no Parlamento. No entanto, não faltaram reparos. O deputado do PSV, Demis Almeida, apesar da anuência, levantou a questão de custos da implementação desta medida. Neste momento, o nosso sistema prisional está dotado do sistema de informação prisional, por via do qual se pode fazer, pelo menos, projeções preliminares relativamente a esses custos, considerando os presos elegíveis a serem beneficiados com essa medida alternativa à pena de prisão efetiva e, enfim, o Parlamento e a sociedade cabo-verdiana ficariam esclarecidos relativamente a essa matéria, mas, eventualmente, a senhora poderá levar esses dados para o debate na especialidade. Assim esperamos, pelo menos em termos de custos aproximados. A Ocide também demonstrou algumas preocupações. João Santos Luís colocou a seguinte hipótese. Nós temos algumas preocupações, senhora ministra, relativamente à criação de condições específicas para garantir a máxima proteção, portanto, da vítima nos casos dos crimes de VBG e, portanto, crimes sexuais. Não imaginemos que, em situação que o arguido condenado, por exemplo, sujeito ao monitoramento à distância, decidirem cumprir esta medida e decidir matar a vítima e, logo de seguida, suicidar-se. Nós estamos a perguntar, por exemplo, se há, efetivamente, condições necessárias asseguradas para uma intervenção imediata, portanto, por parte das entidades, para evitar, efetivamente, que tal aconteça. A bancada do MPD respondeu às preocupações através do deputado João Gomes. A própria proposta de lei retrata, regula, regula claramente, portanto, as situações, o âmbito de aplicação que está no artigo 54, onde estabelece todas as questões, portanto, objetivas para aplicação. O Sr. Deputado coloca aqui uma questão que é, de veras, é implicado. Nós não podemos ter nenhum tabu, com todo o respeito, não estou a referir que seja o caso do Sr. Deputado de Ocito, mas, a nível social, nós não devemos ter nenhum tabu com o chamado crime de VBG. É um crime grave, é. É um crime que deve ser punido como tal, é. Mas nós não podemos ter nenhum tabu no tratamento dessa situação, porque há muitas outras situações iguais, ou tão iguais, ou piores do que essa. E a Ministra da Justiça, Joana Rosa, completou. A lei prevê situações de penas acessórias. Isso quer dizer, para além daquilo que é a penalização em si, pena de prisão, haverá, havendo casos de risco, por exemplo, em situações de VBG, violação sexual, maus-tratos, a cônjuge ou a menores, a lei prevê penas acessórias, que pode ser a utilização também desse mecanismo de vigilância eletrônica, a par de outras situações de riscos que devem ser avaliadas em sede dos órgãos da Polícia Criminal. Isso quer dizer que, havendo uma notícia de uma situação do VBG, os órgãos da Polícia Criminal devem, desde logo, tomar medidas preventivas a fim de se evitar que situações venham a ocorrer, por exemplo, de mortes e de outras situações. É de realçar que no Orçamento de Estado, para 2024, foi inscrito um montante de 40 mil contos para o efeito. A lei aprovada hoje no Parlamento, que permite o uso das pulseiras eletrónicas nos arguídos e condenados, baixou a Comissão Especializada para análise dos detalhes antes da sua implementação.